Projeto Pelotas Memória de Nelson Nobre Magalhães A última enchente de graves proporções que se teve notícia em Pelotas foi a de 1941. Foi de grande calamidade, estendendo-se por toda a várzea da cidade, atualmente área do Porto. Por serem as ruas numa área mais baixa, a invasão das águas do São Gonçalo foi de um grande volume. Na rua Benjamin Constant, as águas do canal ganharam tamanha proporção atravessando o nível do calçamento, isolando a alfândega da cidade e o porto e complicando os serviços de bondes e outros veículos. Os prejuízos causados à propriedade privada foram incalculáveis, além de numerosos desabrigados. As autoridades sanitárias tinham que tomar providências imediatas para evitar maiores males aos moradores mais pobres devido às águas das enchentes. Dentro da história de Pelotas, ficaram registradas na memória de muitos pelotenses como das mais graves enchentes que aconteceu em nossa cidade. Projeto Pelotas Memória de Nelson Nobre Magalhães Realização, Rede de Pontos de Cultura UCPEL e TV UCPEL A whiche de São Gonçalo... E naturaliza de 2015, porém, é altra cozinha.